Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico. Sevilla X Juventus, Europa Leag, Europa Leag, 18 de 5 de 2023 em busca do sétimo título da Liga Europa, o Sevilla da Espanha, recebe a Juventus da Itália nesta quinta-feira, 18 de maio. Segunda rodada das semifinais da Liga Europa da temporada 2023, o pontapé inicial está marcado para as 16 horas no jogo de ida, em Turim, o placar foi de 1 a 1, pelo que o vencedor tem sua vaga na decisão marcada para 31 de maio garantida. Novo empate, a regra prevê o serviço de uma prorrogação de 30 minutos. Caso ainda não haja vencedor ao final da prorrogação, a decisão será na disputa de pênaltis. Recebeu uma equipe que enfrentou a ameaça de rebaixamento no campeonato espanhol, e disparou na Liga Europa depois de falhar na Liga dos Campeões depois que dois treinadores foram demitidos durante a temporada que começou com Julen Lopetegui, com a entrada de Jorge Sampaoli que pouco avançou. Em Mendy Libar a situação mudou radicalmente. A equipe conseguiu uma reação espetacular nas quartas de final da Liga Europa contra o Manchester United. No jogo de ida, em Old Traford, perdeu por dois gols. Começou por sofrer dois golos num empate 2-2. Ele fez 3 a 0 no jogo de volta, garantindo o direito de continuar na luta pelo título, o que era de se esperar dada, a qualidade técnica de seu elenco. O que não se poderia imaginar, era chegar à fase final do torneio com a chance de disputar uma vaga em um torneio internacional. No domingo, 14 de maio, eles venceram o Real Valladolid por 3 a 0 como visitantes. Foi sua quinta vitória nas últimas seis rodadas. Sevilla na atual temporada Juventus, escapou por pouco do jogo contra o Sevilla com uma desvantagem. Ele começou o empate com um empate em 1 a 1 no jogo em Torino, na última tentativa de confronto. Os espanhóis fizeram o primeiro gol aos 26 minutos do primeiro tempo, por intermédio de Enesiri. Gatti empatou, encaixando a bola na rede com uma assistência de Pogba aos 52 minutos do segundo tempo. Tanto Gatti quanto Pogba, foram colocados na lista de reserva e liberados na fase.